Fala galera, aqui é o Matheus e também a tia Geise, é que é a minha tia mesmo, essa tia do Matheus e hoje a gente tá aqui gente pra colocar o nome nesses bonequinhos e plantar alguma coisa neles, né, nesses vasos e o Matheus vai dizer pra vocês o nome deles, qual que é o nome desse menorzinho Matheus? É, agora aí, eu vou falar se vocês deixarem o like, aí o like gente, coloca o like em 3, 2, 1 e já conseguiu, se você conseguiu o Youtube vai, quer dizer, o Youtube vai entregar pra vocês, tem que apertar o sininho pra vocês nunca perderem o vídeo aqui do canal É, mas se você não acedar o sininho não tem problema, e você pode pesquisar no nosso canal Isso, Jardim da Geise é o nome do canal Onde vai ter um montão de vídeos novos, coisas legais Sobre plantas, né, mas agora Matheus, o pessoal que tá assistindo o vídeo quer saber o nome dos bonecos Tá, mas... Qual que é o nome desse daqui? Ó, galera, eu quero te perguntar uma coisinha Eu já sei os nomes deles, mas só que vocês tem que se escrever Vocês tem que saber o nome deles Pra saber qual vai ser o nome deles Mas você tem que falar, porque senão eles não vão saber o nome dos bonecos Chiquinho, e vocês tem que acertar esses dois Não, mas você tem que falar o nome, fala aí o nome desse daqui O Chiquinho, esse aqui, o maior, quem que é? É, eu vou falar uma sílaba Vai lá Que é Chiquinho, e depois... Cão E depois tem um cão E essa aqui, quem que é? E vocês vão ter que adivinhar depois Vocês vão ter que saber É Chiquinho, Chicão e a... Chica Chica Mostra ali, bota ali dentro da cabeça do Chicão A lavanda Ai, eu acabei falando, é a lavanda A gente vai plantar lavanda na cabeça Então, gente, a gente vai plantar a lavanda aqui E nós vamos mostrar pra vocês O Matheus vai mostrar pra vocês O que que nós vamos utilizar pra plantar lavanda Vocês podem ver que ela tá um pouquinho murcha Por falta de água É Essas aqui que tá na mão do Matheus O que que é isso, Matheus? Mostra aí pro pessoal São botuzinhos de bromelha Lavanda Que lavanda? A lavanda e alfazema, gente Pra quem não sabe, é a mesma planta E, Matheus, ela tem que ser plantada na sombra? É na sombra que tem que plantar ela? É claro que não Tem que ser no sol Porque na mão não anda duas? Ô, Matheus, e a gente vai fazer o que? Isso aqui o que que é? Terra preta Adubada já, né? Isso aqui o que? Substrato Substrato Pra que que serve o substrato? Pra não dar matinho Ele vai servir, gente, também Além de ajudar a evitar mato O substrato, ele serve pra deixar a terra mais fofa Mais airada Pra ter mais espaço pras raízes, né? Vai ficar mais fácil da raiz andar Matheus, e como que a gente vai plantar na cabeça do Chicão Se tá com um vaso nela? Que que vai ter que fazer? Vai ter que apertar esse vaso Ó, vai girando ele e vai apertando Vai girando e vai apertando Pra tirar ela Ó, vamos ver se já dá pra tirar Ainda não Tem que apertar mais Olha, pessoal, a gente tirou de dentro do vaso Vocês podem ver que tá com bastante raízes, né? Se vocês quiserem tirar um pouco dessas raízes Não tem problema Claro que com o tamanho do vaso maior Essa planta vai ficar maior A lavanda é uma planta que cresce Né? Bastante É uma mini arbustiva, né? Ela é indicada pra plantar o ano todo Vocês podem plantar, assim, em pleno sol Ela ama o sol Mas, principalmente no vaso Vocês tem que cuidar com a questão da rega Colocar bastante água nela Porque, ó, senão ela vai ficar assim, ó Que nem a minha A minha tá murcha Porque tá faltando água, né? E aonde encontrar lavanda? Onde que a gente pode encontrar lavanda, Matheus? Pra comprar? Na sua loja Que é a Floricultura Isso, vocês podem encontrar em Floricultura E também no supermercado Em mercados que vendem plantas, né? É, que tem sementes Isso, às vezes tem semente também Porém, a lavanda, gente Ou talvez uma inteira Isso mesmo A lavanda, ela tem um cheiro muito bom, né? Dá pra você fazer com as folhas dela Ela tem cheiro bem forte Bem forte, né? Ela, você pode fazer Você pode fazer Tem gente que toma chá Você pode fazer Amassar as folhas e colocar dentro de casa Então é bem legal de ter É uma planta bem legal de você ter em casa E agora a gente vai plantar ela Olha, pessoal Já foi colocada um pouco de terra Como eu falei A gente falou, né? O Matheus falou É uma terra preta Já adubada Parece carvão Parece carvão E agora o Matheus vai colocar O substrato Coloca ali, Matheus O substrato pra gente Tá bom Eu vou colocar Pode virar Pode virar ali e capar, ó Pode virar ali, ó Ui Ó, gente Ó, gente Aí vocês vão mexendo, né? Mexe pra terra ficar bem fofa O Matheus vai mexer ali pra gente Que nem que fosse Como se fosse sopa Mas, ó Vocês podem meter a mão na terra mesmo, tá? Não tenha medo de sujar as mãos Porque mexer com terra faz muito bem Eu ia misturar tudo Ó, tá vendo isso daqui? Então, eu consegui misturar tudinho Ó A gente colocar lavando aqui Mas a gente vai ter que colocar mais um pouquinho de terra E também apertar e colocar mais um pouquinho mais de terra Ó, galera Ó Aqui quebrou um galho Mas não tem problema Dá pra fazer perfume Dá pra colocar dentro de casa esse galho E vai ficar um cheirinho bem gostoso É Peraí, corta aí o vídeo Peraí Eu já tô aqui Agora, galera Eu já tô aqui com o regador E agora a gente vai regar Em 3, 2, 1 Regando tudo Então, gente Se vocês gostaram do vídeo Curte, comenta, compartilha E deixa aquele like Que é super importante Pro crescimento do canal Tá